Olá, eu sou Tomás Ickmann de Barros, sou economista formado pela Universidade de São Paulo e atualmente eu estou concluindo o meu doutorado em Teoria Política no Instituto de Estudos Políticos de Paris, a Sciences Po. A minha trajetória até aqui não foi nada linear. Depois de formado em economia, eu fui trabalhar no mercado financeiro, só que rapidamente eu percebi que eu tinha interesses que transcendiam muito o horizonte do mercado financeiro. E resolvi vir para a França para fazer o meu mestrado em Teoria Política. O meu interesse naquela época era estudar movimentos de manifestação, como por exemplo, junho de 2013 no Brasil. Queria entender as dinâmicas daquele tipo de protesto, como que ele se desenvolvia. E como eu tinha esse desejo de mudar de área, me pareceu mais prático em alguma medida, inclusive em termos de tempo, vir para a França. Porque o Master na França, ele é diferente, qualitativamente diferente do mestrado no Brasil. No mestrado no Brasil você já entra como orientador, com um projeto muito bem definido. E ele se dá depois já de um ciclo de graduação que durou 4, às vezes 5 anos para algumas pessoas. Na França, o Master você começa sem orientador, isso é definido no meio para o final do Master, mesmo no meu Master, que foi o Master de Pesquisa. E, além disso, as pessoas entram lá depois de 3 anos de licença, como eles dizem, de licenciamento. Então, na verdade, como eu queria fazer uma transição de um campo do saber para o outro, eu achei que esse era o caminho mais prático, na verdade, para chegar no doutorado. No doutorado, eu mudei um pouco de objeto, mas não muito. Hoje em dia, eu não estudo mais movimentos no Brasil, apesar do Brasil ainda, obviamente, me interessar muito. Eu estudo ainda protestos, mas protestos que acontecem aqui na França. O movimento dos gilets jaunes, ou coletes amarelos. E, ao mesmo tempo, no doutorado, eu acabei incorporando uma outra área de saber na minha pesquisa. Então, eu passei da economia para a teoria política, e agora, no doutorado, eu articulo teoria política com psicanálise. Pode parecer estranho, mas essa é uma área muito promissora, que tem feito muito sucesso, e se desenvolvido muito aqui na Europa e na França, em particular. E o interesse dessa articulação, para mim, se dá no fato de que a psicanálise nos permite pensar a construção de identidades coletivas nesse tipo de movimento, nesse tipo de manifestação. E responder a uma pergunta, que é a pergunta que eu me coloco desde o começo do doutorado. Afinal de contas, esses movimentos são democráticos ou não? E a resposta, que eu já, inclusive, publiquei em alguns artigos, é que movimentos tão fragmentados, tão diversos como esses que eu estudo, não permitem uma resposta única, direta. Na verdade, dentro de uma manifestação como a do gilets jaunes, você vai encontrar tanto manifestantes radicalmente democráticos, quanto manifestantes que não são democráticos. E aí, temos novos problemas a estudar, a dinâmica, a interação entre esses diversos setores. Quando eu vi a erupção do movimento dos coletes amarelos, eu vi coisas muito semelhantes a Júnior. Na verdade, distinguem esses movimentos de outros, porque nos dois casos, nós estamos lidando com movimentos políticos que são muito diversos, em termos de composição ideológica, não é? A gente tem gente da extrema esquerda e da extrema direita, tanto em um movimento quanto em outro. O que já torna eles diferentes, por exemplo, de movimentos que nós fizemos na Espanha, nos Estados Unidos, em 2011, que eram majoritariamente mais ali, na esquerda, que tradicionalmente se manifesta, se mobiliza. São movimentos que ganharam uma amplidão muito grande, não é? Conseguiram dialogar com partes da sociedade que até então não se manifestavam. Então, nesse sentido, eu também decidi estudar os coletes amarelos por conta da minha experiência de estudar o Brasil. Eu acho que a França tem um papel chave em acolher pesquisadores brasileiros e dá boas condições de pesquisa e de estudo para esses pesquisadores. Então, ela cumpre essa vocação duas vezes secular, não é? De acolher pesquisadores brasileiros. Mas eu também acho que os pesquisadores brasileiros têm muito a contribuir para a academia francesa em uma via de mão dupla, por assim dizer. Eu acredito que a teoria política no Brasil é muito interessante. Nós temos um pensamento brasileiro muito próprio, muito elaborado e muitas vezes desconhecido, porque é apenas publicado em português ou pesadamente publicado em português. Então, um dos meus objetivos na pesquisa é também fazer esse diálogo entre o que é publicado nos grandes centros de pesquisa internacionais, seja anglófonos, seja francófonos, com o pensamento brasileiro, que eu acho que merece ser valorizado e integrado. A minha palavra preferida em francês, eu acho que é «dépaisement», que traduzindo literalmente seria algo como «despaisamento». Obviamente, isso não existe em português, não é? Mas o que significa «despaisamento», «dépaisement» ou «cdpizé», que seria o verbo «se despaisar», literalmente é sair do seu país. Não no sentido de imigrar, de mudar de uma vez, mas de estar fora do seu país de origem, numa visita, numa viagem, estar no estrangeiro e ver coisas diferentes. É a experiência de se confrontar com o que é diferente, com o que é estrangeiro. Legenda por Sônia Ruberti